olha aqui amor, olha a bolinha aqui ó, estourou, estourou mesmo, rapaz então vamos trocar vamos, ixi agora, olha a bolinha aqui arrancar, isso daqui tem que usar ainda, qual que você vai usar? esse negócio ainda tem que usar, ah a bolinha vai usar? é, agora isso aqui não, isso aqui é o que estourou trouxe um paninho para limpar a mão depois? sim, tá aqui ó, vamos colocando aqui no cantinho então o ruim é que ela não tem, vai ter que pegar aqui o negócio, ó, arrancar esse aí, pegar o paninho aqui ó, aí limpa a mãozinha limpa a mãozinha aqui, esse aqui vai sair, não é assim não, não, tô vendo se ela sai só ali, a bolinha? é o que o menino fez, ó, tem que pegar, é, você pega assim, aí você faz suas, aí ó, ixi, saiu fácil, você sabe hein cara é, né, assistir tutorial no YouTube, é o contrário agora, é, tá certo, tá certo, ah, rapaz ó, não tem nem bolinha, ó, eu tiro e você suja a mão, fechou? eu tiro pra você e você suja a mão fechou então, mas ó, um já foi, vamos passar, ó, isso aí como é que ela tá, ah, isso aqui, ah, isso aqui tem que sair também, ó ó, não tem? é, tem que sair, tem que sair esse ferro também, porque isso aqui é outra parte aí, ah, tá vendo, tô aprendendo cara, caramba, tô aprendendo, ó, e se tivesse rodinha nova, hein? sim, ia ser, poxa vida, abre aí o rolamento, ó, e vamos, já pôr já a primeira, vou deixar bem limpinho aqui ó, eu acho que você ó, você devia ter trazido um pano maior, hein cara ó, tá limpinho vou limpar aqui também, ó conseguiu? um pouquinho difícil pra abrir nossa, vem bem revestido, né? é, vem bem embalado ó, Deus vai pôr o primeiro rolamento dele, né? coloca o skate assim, ó, vamos colocar calma ah, tá, vamos ficar assim então é aí, ó não, não é assim não é assim, a gente pega assim, ó não é possível faz assim, ó ah, é? nossa, velho colocou eu sei da coisa, ó então vai lá, agora que você já pegou, coloca aí pronto, a primeira você já colocou potei, ó a primeira rodinha já já foi com sucesso foi com sucesso, ó nossa, legal achei que ia ser mais difícil não, é, não e a arruelinha aqui embaixo, o quê? a arruelinha ih, cadê a arruelinha? ah, cadê a arruelinha? aqui, a arruelinha tá presa ali, ó cadê? tá presa, acho que nesse aí, ó não aí em cima aqui, a arruelinha aqui, ó ah, aqui, ó é aí, ó limpa ela, limpa ela nossa depois ela vai ter que lá lavar a mão, cara suja tudo vai ter que vai ter que lavar bem a mão você vai sujar aqui, ó vai sujar vai sujar aqui, ó quase que sujou limpa aí devia ter trazido uma maior, né? então vai lá, coloca a arruelinha rodinha isso daqui rodinha 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 outra arruelinha outra arruelinha e agora a porquinha é, dá uma limpadinha aqui na porquinha nossa, achei que ia ser difícil não, não é, não gira vai, nossa nossa aí sim, ó lisinha vai nem varulho é bom, hein? ó o rolamento é bom mesmo, hein? rapaz então vamos fazer agora o restante fechou? fechou vamos terminar esse lado aqui vamos terminar esse lado isso, faz isso aí tá tirado já os negocinho, né? dá uma limpadinha, né? você não vai trocar todos os rolamentos? vou aí, ó dá pra guardar aí, ó beleza, já limpa ó ó cadê a outra? ó ó ó cadê a outra? você tá ficando bom, hein, cara? dá pra você abrir uma loja de skate ó nossa agora vai andar bastante, hein? vai outro lado agora outro lado tá limpinho já ó ó pegar a outra aqui e apoiar a porquinha ó ó ó ó ó ó ó rapaz isso é bom, hein, velho agora a gente vai fazer a última a última a gente não, né? o Enzo tá fazendo tudo sozinho né? eu achei que você não sabia, cara oxe, eu te falei, eu já assisti vários vídeos já ó ó olha, tá bem suja por isso que trava deixa eu dar uma limpadinha aqui ó olha ó ó ó ó ó ó ó ó agora sim hein? rodinha colocada rodinha colocada e aí? vê se ficou bom essa ó ó ó aqui ficou bom agora agora vamos guardar as coisas eu vou guardar isso daqui porque aí quando precisar sabe aí eu vou ter dentro da minha bolsinha olha como é que ela tava estou mesmo aqui as bolinhas que vai estourou mesmo dá para ver aí estourou mesmo tá se aqui na joga fora o rolamento trocado mãozinha lavada agora vamos lá testar para ver se ele é bom dá uma remada para ver se a prova tá bonzinho é que isso foi remada fraca é não vai lá vem se tá bom E aí é bom é bom demais tá tá aprovado aí sim agora é só andar sim E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.